Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan Meu nome é Oscar Smith Seja bem-vindo ao canal TNPFan Fã de filmes de estrelas O filme passa no... É um filme dos Estados Unidos e Reino Unido É um filme de 2015 É um filme de 2015 É o sétimo filho Esse filme é um gênero fantasia Ação e Aventura Esse filme tem no elenco Juliane Murray Ela é muito famosa por vários filmes Juliane Murray O nome em inglês O nome original em inglês O nome original em inglês Esse filme foi lançado em 1 de janeiro de 2015 em Portugal no Brasil em 19 de março em 2015 Esse filme tem um orçamento de 95 milhões Foram gastos para fazer esse filme de despesas de 95 milhões Ele recadou 110 milhões Ele tem uma bilheteria de 110 milhões O sétimo filho ficou passando a temperatura máxima nesse domingo Ele tem uma aprovação no site de crítica de 11% Pelas provações de 11% História de Tom Hiret O sétimo filho de um sétimo filho Ele se tornou um aprendiz do caça-feitiço A missão é árdua O caça-feitiço é um homem frio e distante e muitos aprendizes fracassaram e de alguma forma Thomas Sett terá de aprender a exorcizar fantasmas e deter feiticeiros e amassar os óculos e amassar os óculos e amassar os óculos 3D E esse é o filme Passando a temperatura máxima Se você gostou Inscreva-se no canal Temos mais notícias de filmes Na boa tempo e fã Fã de filmes e férias Irmão, começa o treinamento Espera, tá? Tá pronto? Pode começar o treinamento Tá muito rápido Tem que ser assim mesmo Tem que ser rápido Mais um pouquinho Pra parar, sou Para Não tá bom, vou parar então Ou, você quase me acertou, sou Passou o pé Você é doido? Um mazuca? Só pra finalizar Uma mazuca Hahahaha Sen Com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter uma defesa Não vai ter defesa sua Que vai poder defender Seja assim Vou mostrar um poder Pro Fopei do Goku Do Dragon Ball Kamehra? Kamehra? Caaaaa Kaaaaa h E aí, Sam, eu vou te derrotar agora. Tudê. Tudê, eu te derrotar. O que você vai fazer? Irmão, o Tudê apareceu. Eu tenho que usar minha barreira. Então usa sua barreira. Meus poderes estão acabando. Irmão, eu tenho que usar meu teletransporte. E aí, Sam? O que? Eu tenho novos poderes. Eu posso abrir portais. Eu não vou deixar. Eu vou ir em todos os lugares que eu quero. Você não vai deixar. E é você, Sam. Eu vou te acertar. Tudê. Errou. Vou tentar de novo. Te acertei, Tudê. Tudê, Fesa. Não vai suportar meu ganho de poder. Certo. Eu consegui defender. Tudê, Fesa. Muito fraca. Com esse novo poder. Você... Com esse novo poder. Você não vai... Você não vai defender. Aham. Aham. Você não aceitou. Uh, 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 uh. Tudê, Fesa. Eu tenho novo poder do Caio. Errou. Irmão. Irmão. O Tudê tem poderes de abrir portais e viajar para todo lugar que eu quero. Irmão. Eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo que... Você vai ter que me dar poderes também de abrir portais. Poderes de abrir portal. Tá. Vou te dar poderes, então. Agora, você tem novos poderes, irmão. Agora, você pode abrir portais. Pronto. Hum, legal. Eu tenho certeza. Tem certeza? Consegui. Agora, eu vou ter que ir atrás do Tudê. Agora, eu poderei ir atrás do Tudê. Eu vou ter que 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 ir atrás do Tudê.